Que realmente está interessado no que eu faço e que sabe que eu não tô de maneira alguma tentando me exibir, tentando falar Olha o que eu tenho, eu sou melhor que você E aí, seja bem-vindo ao canal do Coquim, estamos de volta pra mais um vídeo Galera, seguinte, vídeo de hoje a gente vai tá falando sobre o filho do Galvão Bueno, mano Olha, o moleque tem jatinho particular, tem casa no Brasil, tem casa de praia, tem casa nos Estados Unidos, tem super carrões Afinal, ele é filho nada mais, nada menos do que o Galvão Bueno, mano O moleque é milionário, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, clica aqui no botão vermelho do inscreva-se E o joinha, você deixa também pra dar aquela fortalecida pro canal, conto com você, hein Bora pro vídeo sem enrolação, vamos lá Mano, como eu falei, o Luca Bueno, ele é filho do Galvão Bueno e ele tem um canal no YouTube onde ele mostra o seu dia-a-dia e tal Só que como ele é filho do Galvão Bueno, o dia-a-dia dele é luxuoso, muita coisa bacana pra ele curtir No canal ele já mostrou também viagens no jatinho particular da família, véi Até escrito assim, ó, Bueno no jatinho, já pensou? Que chique, hein? Se fosse alugado já era chique, né, mano? Se alugar um jatinho pra fazer um rolê Agora você imagina você ter o seu lá escrito assim, ó Esse jatinho da família é o Venom O interior da aeronave foi desenvolvido em parceria, mano, com a BMW O preço, 4 milhões de dólares, mano É muita grana, cerca de 17 milhões de reais ao valor desse jatinho Agora você já pensou pra manter um jatinho desse? A versão do jatinho completa com mais opcionais e tal Completona, custa 5 milhões de dólares É muita grana, mais de 20 milhões de reais Esse canal aí, do Luca, tem 780 mil inscritos Mas como eu falei, fazem 8 meses que ele não posta nenhum vídeo nesse canal Com apenas 17 anos, ele já morou em 3 países diferentes Conhece dezenas e dezenas de países ao redor do mundo Conhece o mundo inteiro Ele chegou a gastar também mil reais Olha só, mano, mil reais Tem gente que trabalha o mês inteiro pra ganhar isso, né? Em figurinhas do álbum da Copa Aí ele mesmo fala, engraçado que ele mesmo fala Falou, ó, não me critiquem e tal Vou ficar com algumas figurinhas e vou sortear o resto Todos os vídeos que ele faz aí, ostentando Ele mesmo fala, fala, ó Tô fazendo pra mostrar pra vocês a minha vida Não vão me hatear, aí ele fala Não tô, de maneira alguma, tentando me exibir Tentando falar, ó, olha o que eu tenho Eu sou melhor que você Não, não, porque isso não sou eu Mano, o moleque anda com uma mochila vermelha Supreme, uma marca aí em parceria com o Louis Vuitton Que custa sabe quanto, mano? Uma mochila 16 mil reais, véi É muita grana, hein? Bora dar uma olhada nas thumbs do vídeo dele Será que o moleque ostenta ou não? Isso sim é ostentar, véi Olha essa Viagem com a namorada pra praia Hotel 5 estrelas Ele faz questão de colocar ali no título ali do vídeo e tal Que é Hotel 5 estrelas Compras com meu pai Você vê ao fundo lá a loja da Gucci Uma camiseta normal ali da Gucci Uma camisetinha qualquer aí Custa mais de 2 mil reais, mano É muita grana numa camiseta, véi Olha o outro vídeo aqui, ó Tour da nova casa de praia, mano A casa de praia dele já é a casa dos sonhos de qualquer um, né? Se a de praia é assim Você imagina a que ele não mora com a família, né? Outro vídeo aqui, ó Nosso avião particular E aí, mano? Será que é ostentação ou não é? Fui Uber com a minha Porsche Peguei uma gringa Eita lazarento, moleque, hein? Viajando de primeira classe Colocou até o preço ali, véi Trinta mil reais numa viagem, mano Será que um dia eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não Mais um vídeo aqui, ó Usei minha Porsche como Uber Mano, tava pensando aqui Vamos filosofar agora A vantagem de ser filho do Galvão Bueno É que só tem vantagem, mano Inclusive ele aqui batendo um papo com o Galvão Bueno Perguntando se o Galvão vai se aposentar Foi um dos vídeos que mais pegou visualização no canal dele aí Olha o outro aqui, mano Jogando futebol com o meu carro Tem gente que não tem nem chuteiro pra jogar O cara vai jogar bola com o carro dele, mano Pensa no carrão, hein? Outro vídeo aqui com ostentação total Indo pra escola de Porsche Também outra capa aqui de um vídeo Que ele foi pra Dubai e tal Fazer uma viagem O moleque conhece o mundo inteiro Com 17 anos Ele já fez viagens Pra inúmeros países Não bastasse ele fazer vídeos aí e tal De ostentação Mostrar aí a sua vida de luxo Ele quis fazer um clipe Tipo um clipe de ostentação Só que não é funk, não Não é funk, você vai ver, ó O Luca Bueno Ele lançou o primeiro clipe como cantor, mano Quis dar uma de cantor Vou colocar aqui pra ver se você vai gostar Colocar a partezinha que ele canta aqui da música Coração pegando fogo Você achando que é um jogo Você tem tudo o que eu quero E o meu amor eterno Legal É uma música chamada Vou Te Chamar Com participação do cantor colombiano Lorde Juan Foi gravada em Miami Lá nos Estados Unidos No vídeo ele aparece dirigindo Uma Porsche 718 prata Com preço inicial, mano Pra começar Pra comprar um carro mais simples desse aí 329 mil reais É muita grana Que tem no carro do moleque, hein Ao lado aí Já no comecinho do clipe Tem um outro carro De cor diferente Que quem tava na boleia ali Boleia não combina falar com um carro desse, né Quem tava pilotando ali O Lorde Juan Seu parceiro musical no clipe Ex-colega de escola Que o Luca conheceu Quando tava estudando em Mônaco, mano Já pensou em estudar em Mônaco? Roupas do clipe, galera No vestuário Camisetas Versace e Gucci também Cujo modelo mais simples A camisetinha mais painha que tem ali 2 mil reais a camiseta dessas marcas aí Gucci e Versace Eles gravaram esse clipe lá em Miami Nos Estados Unidos Mano, é o seguinte Eu penso assim Se o cara decidiu fazer formato de vídeos aí De vlogs e tal Lifestyle Se a vida dele é essa Andar de jato Andar de Porsche Fazer viagens Normal, né Normal ele tá mostrando Afinal ele não tá forçando nada É o formato de vídeo dele Só que ele sofre muito hater Muita gente critica o moleque lá Vai lá e xinga ele lá Por ele tá fazendo esse tipo de vídeo Tanto é que ele parou Resolveu dar uma parada Ele falou que só vídeo assim Que dava visualização Ele posta vídeo lá Normal Que não tem ostentação Não mostra menina bonita e tal Pega pouca view Não compensa Tava vendo algumas entrevistas Que ele falou que o pai Apoia tudo isso aí Ele sofre muito hater A galera critica bastante e tal Mas ele falou que aprendeu com o pai dele Desde a época do Cala Boca Galvão e tal Lembra que o pai dele também sofreu haters Não afeta a ele esses comentários negativos não A galera criticando Devido ao formato de vídeo que ele faz O Instagram Eu achei poucos seguidores no Insta Ele tem 155 mil seguidores no Instagram E aí? Quero saber a sua opinião O que você acha dessas pessoas Que posta foto lá do lado dos carrões e tal O Luca Bueno Que faz vídeos aí ostentando Mostrando toda a sua vida aí luxuosa Porque afinal Ele é filho do Galvão Bueno E aí? Qual que é a sua opinião, hein? A vida é dele também, né gente? Ele faz o que ele quiser Mas eu quero saber a sua opinião Deixa aqui embaixo Se você é novo aqui no canal Espero que você tenha gostado Seja muito bem-vindo Clica aqui no botão vermelho Pra se inscrever E todo mundo Deixa o likeão aí Combinado? Pra ajudar o nosso canal a crescer E vou deixar esse vídeo aqui Pra você ficar vendo aí também, hein? Combinado? Então Aquele abraço Até o próximo vídeo Que você vai ver aqui Tá bom? Tchau, tchau Tchau